Doutor Bartô e os Doutores da Saúde Com João Paulo Lotufo Doutor João Paulo Lotufo, como foi o consumo de álcool e drogas durante esse período de carnaval? Nossa preocupação no carnaval é principalmente o consumo de álcool e drogas por crianças e adolescentes. Várias reportagens, olha tudo isso na mídia, mas tem uma reportagem aqui de uma cidade de São Paulo Que acende um alerta para todos nós E fala sobre a facilidade para comprar bebidas entropescentes durante o carnaval E isso teve bastante problema na noite de domingo do carnaval No centro dessa cidade, um adolescente de 15 anos morreu de overdose de cocaína e álcool Então, vários adolescentes de um grupo de 13 a 17 anos comentaram que eles não tinham tido problema algum Para adquirir cerveja, catuaba e nos bares da cidade e também na rua Ninguém pediu a identidade Então são aquelas leis que a gente tem Proibido vender bebida alcoólica menor de 18 Que na verdade não pega Não pega porque não há uma cobrança, não há uma vigilância nesse assunto Nesses dias aí foram vários atendimentos Prestados a foliões de 10 a 14 anos Nas unidades de saúde ali espalhadas aí pelo centro da cidade E na verdade o corpo de bombeiros relatou que 54% dos acolhimentos feitos pela corporação nessa cidade Entre 1º a 5 de março 54% estavam relacionados a abuso de bebidas alcoólicas e drogas Então foram 568 pessoas nessa cidade atendidas Isso é extremamente preocupante Vale lembrar que também muitas outras situações Como quedas, como fraturas, parte ortopédica, ou assalto, ou brigas Também estão relacionadas com o álcool A gente lembra que 80% dos problemas sociais dos municípios Estão relacionados a problemas de alcoolismo E isso precisa ser trabalhado na verdade Doutor Lotufo, qual foi a bebida, a sensação do carnaval deste ano? Existe uma bebida, me falaram em um grupo de jovens Eu dou aula aí para os adolescentes da faculdade de medicina, os alunos E eles falaram muito de uma bebida que eu não lembrava o nome Uma bebida de vodka ou pinga com açúcar Que vem numa garrafinha pequena Aí nós pusemos no nosso grupo Gente, quem lembra o nome da bebida? Todos falaram, todos sabiam do que eu estava falando Que é o tal do corote Chama corote ou corotinho E é uma bebida, umas garrafinhas pequenas, às vezes até de plástico Vendida aí abaixo de R$ 4,00, R$ 3,50 ou R$ 4,00 em bares É uma pinga de péssima qualidade Ou uma vodka de péssima qualidade Onde isso virou aí comum entre os jovens, principalmente os menores de idade Esse corote tem 40% de álcool, a composição dele É extremamente agressivo e leva também aí ao binge drinking Que é o beber por excesso Essa é uma grande preocupação Duas preocupações da Sociedade Brasileira de Pediatria A Sociedade Pediatria de São Paulo É a ingestão precoce de álcool Antes do cérebro estar formado Isso vai dar problema E é o binge drinking Que é o beber por excesso Em fim de semana, por exemplo Ou nessas festas Não é possível que a gente tenha 54% dos atendimentos Relacionados à ingestão de álcool e droga Em menor de idade Isso tem que mudar Então o nosso governador já pôs uma medida aí Que eu já comentei isso anteriormente É proibido beber em posto de gasolina Isso vai funcionar Porque o dono do posto vai ser punido Só que a gente tem que ter fiscalização E temos que proibir a venda de bebida alcoólica Pro ambulante Porque aí você não tem o controle Pra venda pra menor de idade Abre os olhos da sua família Abre os olhos em relação aos seus filhos Veja o que eles estão fazendo Veja o que eles estão consumindo Vejam aonde eles estão indo Porque a primeira prevenção é dentro de casa Um abraço a todos Eu sou Sandra Capomatio Você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo Médico-pediatra da Universidade de São Paulo Responsável pelo projeto Dr. Bartô Dr. Bartô e os doutores da saúde Com João Paulo Lotufo Médico-pediatra da Universidade de São Paulo